Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, disciplina ofertada pelo Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Vamos falar sobre um dos maiores esportes que nós temos hoje, um dos esportes mais praticados no planeta, que é o basquetebol. O basquetebol tem uma história bastante interessante. Primeiro, que esse esporte foi criado por um profissional de educação física. Além disso, existe uma história muito interessante com outros esportes também. O basquete foi criado por uma questão climática, digamos assim. O esporte foi desenvolvido, foi criado em 1891, na atual Universidade Springfield, localizada nos Estados Unidos, em Massachusetts. Na época, era chamado de Associação Cristã de Moços. Nessa época, em 1891, havia aula de educação física lá para os universitários. Só que, nos Estados Unidos, principalmente nessa região, os invernos eram muito rigorosos, muito frios, o que impedia as práticas ao ar livre, por uma série de fatores. Então, as práticas ficavam muito restritas ao ambiente fechado. Só que, nesse ambiente fechado, só existia a possibilidade de fazer a ginástica. Basicamente, movimentos calistênicos, que eram considerados muito monótonos para a grande maioria dos alunos. E o diretor da época, o diretor era chamado de Luther Hasley Gullick. Nessa época, ele começou a ficar preocupado, porque os alunos não podiam praticar o rugby, não podiam praticar o beisebol e até mesmo o futebol. Porque essas práticas eram exclusivamente de ambiente aberto. Então, ele chamou um professor de educação física para que pudesse bolar uma estratégia para que as aulas de educação física fossem motivantes em ambientes fechados. Que fosse uma prática esportiva, uma prática física que não tivesse muito contatos, que não promovesse a violência. Então, ele chamou o professor James Nismith, que era um canadense. O James Nismith, então, teve essa grande missão de desenvolver um jogo, um esporte, uma prática que fosse para ambientes fechados. Bom, e como profissional que o James Nismith era, ele começou a perceber que algumas coisas precisavam ser diferentes daquilo que já existia. Porque não precisava apenas ser, não necessitava apenas ser motivante. Teria que ter algo a mais. Teria que ter algo que realmente chamasse atenção. Então, o que ele pensou? Primeira coisa, que o esporte, o jogo, no caso, que ele não era esporte, era um jogo, deveria ser jogado com as mãos. Deveria ser passada de mãos em mãos. Só que a bola não poderia ser retida por muito tempo. E também não podia ser tão violento como outros esportes já eram. E outra coisa bastante interessante, que ainda hoje é regra no esporte, é que não poderia ser batida com o punho fechado, em forma de soco. Com o punho cerrado, que nós chamamos. Hoje, isso é uma violação à regra. Está no livro de regras oficial da Federação Internacional de Basquetebol. Então, naquela época, ele já dizia isso. Ele já tinha elaborado essa estratégia de, no esporte, o jogo, ser apenas jogados com as mãos, e não poderíamos ter as mãos fechadas. Até para não incitar a violência. Porque o punho fechado lembra um soco, lembra um golpe. E, naquela época, remetia à violência. Outra coisa que o James Nismith pensou é que deveria ter um alvo fixo, assim como alguns outros esportes já tinham. Só que esse alvo deveria ser no ar. Ou seja, acima do solo, a uma distância X do solo, com um certo grau de dificuldade, né? Para ter o estímulo de tentar acertar um alvo. E, claro, obviamente ele pensou que deveria ser jogado com uma bola. Só que maior que a bola de futebol e que tivesse o que nós chamamos do kick regular. Ou seja, que a bola fosse driblada com uma certa frequência para promover a manipulação da bola com o contato do solo. Que é o que nós temos hoje, na modernidade, com bolas bem mais modernas, não é verdade? Então, essa foi a sacada do James Nismith naquela época. Ele colocou o alvo a uma distância exatamente de 3 metros e 5 centímetros em relação ao solo. Da borda do aro em relação ao solo. Que é também regra até hoje. Ou seja, muitas coisas que o James Nismith, ele inventou, ele elaborou e desenvolveu, hoje continua sendo regra no esporte. Então, o que ele fez, né? Ele pediu lá para o zelador, para o responsável ali pelo ginásio, buscar dois cestos. E, literalmente, ele trouxe dois cestos, que eram aqueles cestos gigantes de pegar pêssegos, né? Aquelas frutas que existiam na época. Então, nascia a primeira cesta de basquetebol. Ele pegou esses dois cestos, colocou dentro do ginásio um em cada lado do ginásio, a 3 metros e 5 de altura. Então, nascia, digamos assim, a primeira quadra de basquetebol. Então, o que ele fez? Ele elaborou as regras, como bom profissional de educação física, faz-se primeiras regras antes de jogar. Então, ele elaborou cerca de 13 itens. dentro de um contexto geral, itens até simples de entender, né? Colocou no ginásio para que todos que estavam lá, eram 18 meninos que tinham na época, 18 rapazes que tinham neste dia, para poder explicar as regras e, então, começar esse jogo, né? Ou seja, pegou dois capitães, que até hoje existem esses capitães, para separar as duas equipes. Ele foi ao centro da quadra, levantou a bola, que hoje também é regra, o jogo começa com a bola ao alto, com o árbitro principal da partida vindo ao centro da quadra, jogando a bola ao alto, para que os dois oponentes, no bola ao alto, consigam dar um tapa na bola, para que o jogo comece. E, a partir de então, nós temos o primeiro jogo de basquetebol. Só que a história nos conta, os livros nos contam, que Nismith e os rapazes da época não tiveram a preocupação de registrar esse dia. Mas tem na história que isso aconteceu em dezembro de 1891, muito próximo ao Natal, pouco antes do Natal. Essa é a história que é contada na literatura. Bom, a partir disso, então, o basquete, ele se tornou bastante expressivo nos Estados Unidos, que até hoje é um dos esportes mais praticados nos Estados Unidos, e também ele passou para outros continentes, para outros países, como, por exemplo, o Brasil. O basquetebol, só para que a gente possa ter um respeito ao James Nismith, ele teve a honra de levantar a primeira bola ao alto em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, na Alemanha. Ele levantou a primeira bola do primeiro jogo olímpico da história do basquetebol. Certo? E aí, então, nós passamos para o nosso querido Brasil. O Brasil, que hoje passa por grandes transformações neste esporte. Hoje nós temos grandes empresas investindo no esporte, no basquetebol. No esporte como um todo, mas o basquete vem crescendo muito e ele chega em 1896. O esporte chega, então, ao Brasil. E, a partir desse ponto, nós vamos continuar na próxima aula a falar da importância desse esporte aqui no Brasil, como ele foi recebido aqui na nossa sociedade e as questões até mesmo culturais e sociais, como, por exemplo, o machismo em confronto com o futebol, em que o futebol era praticado por homens e o basquete praticado por mulheres. Nós temos, então, questões aí muito fortes, sociais e culturais. Então, a partir da próxima aula, nós vamos falar sobre o basquetebol no contexto brasileiro, que foi o quinto país a receber o esporte no momento em que ele foi inventado. Se nós olharmos para a história, 1891 para 1896, naquela época, 5 anos, não era tão demorado assim para as coisas acontecerem, ainda mais quando a gente fala de dois continentes. Aliás, no mesmo continente, o continente da América, só que na América do Norte para a América do Sul. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tragam para a sala de aula.